Tem mais uma aí em texto, né? Essa é boa, do Lucas dos Anjos. Essa aqui eu tô ansioso por ouvir essa. Lucas perguntou aqui qual a sua opinião sobre o saudoso Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é um fenômeno curioso, né? Todo o bolsonarismo e toda essa extrema direita moderna atual, né? Ela é um fenômeno curioso. Porque ela não é como foi a extrema direita tradicionalmente, né? Que a gente tá habituado a conhecer desde a década de 30, aproximadamente. E que continuou existindo com as ditaduras, né? A ditadura era uma coisa clara. Era obscurantista. Era pra reprimir a vida política no país, particularmente a esquerda. Fechou os sindicatos, etc e tal. Esse pessoal, eles elogiam a ditadura de 64, Olavo de Carvalho elogia, mas eles não são esse mesmo movimento. Eles são um movimento diferente, né? Um movimento que surge da crise, mas que, curiosamente, ele se expressa contra uma camada dominante, que eles chamam de globalismo, né? Que é particularmente perversa. E a oposição deles não é como, por exemplo, o Mussolini e o Hitler. Ou outros fascistas da mesma estipe. O Mussolini era um demagogo. Ele falava contra a burguesia, mas o que ele queria era se entender com a burguesia, né? Agora, esse pessoal, eles fazem uma oposição real a esse sistema. Pelo menos a maior parte do pessoal acredita nisso, que eles estão fazendo uma oposição real. É uma oposição confusa, não é muito bem articulada. Eu acho que Olavo de Carvalho foi uma pessoa que tentou dar um sentido para a coisa, mas a doutrina política dele é muito, na minha opinião, muito precária, muito frágil. Ele não conseguiu. Tanto que a gente vê que, depois que ele morreu, a gente não nota a continuidade da coisa, né? Eu acho que esse pessoal, eles são muito mais consistentes, por exemplo, nos Estados Unidos. O trampismo, que é a versão norte-americana do que está acontecendo no Brasil, ele é mais consistente, ele tem ideias mais bem elaboradas, tem uma política econômica própria. E tem mais referências também, né? Mais pessoas, tem mais Olavos. Tem mais, tem mais gente, é muito mais substância, né? Porque também eles surgem de um partido político grande, que é o Partido Republicano. Tem muita gente esquisita, tem um monte de malucos, sempre tem isso daí, mas isso aí não é o mais importante. A gente vê que o Trump, ele faz uma oposição sistemática à política do Partido Democrata e da velha guarda do Partido Republicano, que é a classe dominante norte-americana. E parece muito mais consistente do que os brasileiros. Eu acho que eles, num certo sentido, eles não são como os fascistas, que é aquela violência desenfreada e depois eles se aliam com os grandes capitalistas, né? Os quais eles não combatem. É tudo mentira, tudo conversa mole. Me dá a impressão de que o que nós estamos vendo aqui é um setor da burguesia, principalmente nos Estados Unidos, que está procurando uma alternativa à crise geral provocada pela classe dominante norte-americana. e nesse sentido eles estão, aí é que está, na minha opinião, está o X da questão. Eles estão, muito mais do que o fascismo anterior, eles estão tendo um apelo para a classe operária dos países mais desenvolvidos. O bolsonarismo, ele não tem um apelo muito grande porque, primeiro que, o Brasil tem toda uma organização sindical e tal que oferece uma barreira, né? Nos Estados Unidos essa barreira é bem menor. Por que que oferece uma barreira? Você vê que tem o PT, né? Que é um partido de esquerda que a população vota nos Estados Unidos, não existe isso. É direita contra direita. Então eles têm um apelo popular para a própria classe operária. Na eleição francesa, por exemplo, vários analistas dos mais conservadores, não da esquerda nada, que são pessoas que, em geral, fazem uma análise muito sóbria, né? Eles falaram o seguinte, a extrema direita francesa já praticamente conquistou a classe operária francesa. Ele está falando dos setores desorganizados da classe operária, mas é verdade isso daí. Então é uma coisa que tem que ser vista com muito cuidado. Não é um grupo de demagogos, como era, por exemplo, o Mussolini, o Hitler, que está disposto a colocar a violência física a serviço de qualquer pessoa da classe dominante. O Hitler era um membro das Forças Armadas. Ele era uma pessoa que tinha intimidade com os oficiais, né? E ele tinha muito apoio. Ele foi ganhando apoio da burguesia, num dado momento, toda a burguesia apoiou ele. E ele fazia aquela demagogia toda, ele queria chegar ao poder, mas ele não queria brigar com esse pessoal. O Bolsonaro, o Trump, outros, eles parecem que estão dispostos a arrumar uma briga aí com o setor mais importante das classes dominantes. Isso pode mudar daqui pra frente. Pode mudar. Não é que... Porque não é uma coisa tão sólida assim que não possa mudar. Mas que é um fenômeno um pouco diferente, eu acho que, sem dúvida. Mas essa briga que o Olavo trouxe à tona contra os globalistas, isso é uma coisa real ou é só uma teoria da conspiração? Os globalistas? Não, é real. Só que globalistas é um termo vago, né? Isso daí é o imperialismo. São o controle da economia financeira sobre todos os países do mundo. E contra isso daí é um movimento muito amplo de esquerda e de direita. Porque, veja, eles destruíram a economia mundial nos últimos 30 anos. A política neoliberal foi uma coisa de destruição espantosa. Por exemplo, o caso da Rússia, né? Que o pessoal apresenta de uma maneira totalmente falsificada. A economia russa foi quase totalmente destruída por eles. Quando o Boris Yeltsin chegou ao governo, que teve o golpe de Estado e aquela história toda. Eles simplesmente liquidaram a economia russa. A Rússia tinha um dos maiores parques industriais do mundo. Hoje, os russos vivem de vender petróleo e gás. Mas veja a distância. No Brasil, eles fizeram uma coisa parecida, só que não foi tão catastrófico assim. O Brasil também. O Brasil é um país muito industrializado. Mas hoje, minério de ferro bruto, agronegócio, petróleo, que sustenta a economia nacional. A indústria está totalmente escanteada, né? Então, a destruição foi muito grande. Isso aí feriu o interesse de muita gente e ameaça a existência de muita gente. Não só da esquerda, não só dos trabalhadores, também da própria burguesia. Então, esse pessoal, eles estão conseguindo um apoio de setores da burguesia grande. E você vê que o Trump, por exemplo, o que ele prometeu? Prometeu fazer com que as indústrias voltassem para os Estados Unidos. Num certo sentido, tudo bem, é uma política capitalista e tudo, mas num certo sentido, para o trabalhador, para a maioria da população que precisa de emprego, é uma política positiva, né? Esse aí não é propriamente fascismo. não é. Sim, sim.